Tá, bora lá então. Portanto, primeira coisa. Acho que temos aqui um novo personagem. Temos de cor, portanto eu vou ter que abrir o character design. Que é o velho. Um dos personagens que ainda não pintámos. Aura também acho que ainda não começámos a pintá-la, portanto. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, este está. Eu gosto da paleta deste para cá. Gosto isso senhor. Está bem normal. É a única parte que eu não estou assim tão contente, mas as coisas funcionam todas bem. Está tudo nos castanhos. Está tudo bem frio, é isso que você quer. Ok, a light de chapéu é a mesma cor dos anéis. Vou puxar. Aqui, boa questão. Por acaso, como é que vão ser as paredes do quarto? Estou a pensar ou algo mais para o cinzento ou mais para o castanho. As duas uma. Ok, mas é interessante fazer um bocadinho nada diferente. Porque não é o mesmo espaço. Isto é o interior. Não pode ser confundido. Não convém nada. Então, vou puxar mais para aqui, mais para... Puxar mais para aqui, mais para... Puxar mais para aqui, mais para... Isto é só uma ilustração, não tem animação. Este é que não tem animação nenhuma. Temos a vinheta. O cenário, temos a nível. Vamos puxar as coisas aqui abaixo. Vamos começar com o background. Vamos começar com as paredes que já temos que são daqui. Aqui. Feche. 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 Vamos lá. Vamos dar enable aqui, giro. Assim, depois na pele também temos a mesma coisa. Acho que fica demasiado amarelo por acaso, mas... Vamos lá. 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 Vamos lá.